Oi gente, tudo bem? Hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre a minha rotuladora, que é uma coisa que várias pessoas me perguntam, querem saber qual é o modelo, enfim. Então eu vou mostrar tudo pra vocês no vídeo de hoje, vamos lá? Vamos lá? Eu acho que é o modelo dela certinho, o nome do modelo, e eu gosto muito dela, eu acho ela bem prática. Esses dias até recebi uma pergunta, como que tu faz pra etiquetar? Tu já leva as etiquetas todas prontas? Como tu sabe que etiqueta tu vai usar? Não, eu escrevo assim na hora, tipo por exemplo, vou escrever aqui Flávia, coloco em imprimir, e ela já sai prontinha pra colar no armário, aqui ó, já sai a fitinha. E pronto, simples assim, bem rápido, e muito prático, porque isso faz com que a gente determine o lugar de cada coisa. No armário, por exemplo, aqui só vai manga curta, tem etiqueta? Não tem, porque é começar a misturar as coisas dentro do armário, ou na cozinha, enfim, então é realmente muito prático. Tem fita pra comprar o refil dela nos lugares onde se compra, tipo na Calunga, por exemplo, tem na internet, mas há um bom tempo eu tenho comprado no AliExpress, vem as fitinhas assim. Tem chegado rápido, inclusive, acho que a última vez chegou em duas ou três semanas, eu fiquei até impressionada, e como eu uso muito, dá muita diferença no valor. Agora que o dólar tá um pouquinho mais alto, eu tenho pagado 15, 18 reais por fitinha, aqui chega até 60, 70, então pra mim que uso muito, vale super a pena. E eu compro a transparente, que eu não acho com tanta facilidade aqui. Tem colorida, tem verde, azul, com nuvenzinha, coraçãozinho, então procurem que vocês vão ter várias opções por aí. Ah, e uma dica, tá? Usem pilha recarregável, porque ela é uma come pilha. Eu já usei pilha normal, mas gastava muita pilha, pilha é caro até, né, pra ficar usando direto, então eu carrego ela de vez em quando e a pilha recarregável dura bastante tempo. E a fita é aqui, ó, não precisa tinta nem nada, é só comprar o rolinho repositor aqui, e encaixar aqui, fechar, e tá pronta pra usar. Escreve aqui o que mais vocês gostariam que eu trouxesse de assunto aqui pra vocês, a minha ideia é ajudar vocês a botarem a mão na massa, deixar a casa organizada, contar as minhas dicas, meus truques, os meus segredos, pra que vocês também consigam organizar a casa de vocês, e quem é profissional de organização ou pensa em entrar nesse mercado, consiga tirar muitas dúvidas, a gente tem muitas dúvidas realmente no começo dessa nossa jornada, e já tem muitos vídeos por aqui que podem ajudar vocês. Deixei uma playlist pronta, chamada de PO pra PO, com vários assuntos que podem ajudar vocês. Então, espero que vocês tenham gostado, deixe o like aqui, comente e compartilhe, eu mando esse vídeo pra quem vocês acham que vão gostar. Um beijo e até a próxima!